Dá para ver o cabelo no ultrassom? Essa é uma pergunta que muitas gestantes fazem aqui no consultório. Deixa eu tentar mostrar para vocês como aparece o cabelo aqui. Esses fiozinhos aqui são fios de cabelo. Aqui está o pescoço, aqui está as costas negras, estão vendo a nenê de costas. Um ombro para cá, outro ombro para cá. Esses pontinhos brancos aqui são fios de cabelo. Então a cabeça, naturalmente, vai lá para cima. Estou vendo a nenê de costas aqui. Aqui são os fios de cabelo. Aqui eu vou apagar o desenho e soltar a imagem. Olha lá o cabelo. Olha lá o cabelo balançando aqui. Olha o cabelo balançando. Olha lá o cabelo balançando. Olha lá o cabelo balançando. É assim que aparece. O escuro é a água, o líquido é amniótico. E os fios de cabelo aparecem aqui. Então, respondendo a pergunta de vocês, pacientes, é possível ver? Sim, é possível ver o cabelo. Aqui está o cabelo. Esse aqui é a imagem do cabelo. Aí, os demais detalhes do cabelo, aí você vai ter que ficar para a imaginação do paciente. Ou a interpretação do paciente em relação a esses fios que ficam balançando aqui. Aqui, nesse caso aqui, está mais ou menos 1.8 centímetros o comprimento do cabelo. Aqui embaixo, 1.8 centímetros. Mais de novo aqui, o cabelo do nenê. Nenê de costas, o cabelinho ali. Conforme chacolha, aparece esse fio de cabelo balançando.